PLANETEEE EXPLORER TANANAN TANANAN Ha ha Bom galera, voltamos aqui com a sua série, com a nossa série de PLANETE EXPLORER E olha só, o Jean tá aí lutando Karate, o que que é isso Jean? É, Karate ó, Kung Fu no com a faca Ué É o Faka Fu, hã? Faka Fu Uiô Olha só galera, a gente construiu aqui, na verdade foi o Jean que construiu Porque ontem deu problema, e aí enquanto eu tava lá editando o vídeo O Jean já fez aqui uma construção humilde Porque a gente combinou que ia ser Uma construção pequena, humilde, mas aconchegante Hã? Hã? Que isso? E o que acontece? Na outra casa Que a gente fez lá antes de dar problema no servidor Os bichos podiam vir aqui e quebrar, né? Agora que a gente até reparou Porque tem um muro natural aqui, né Jean? Olha aí o tamanho de estreco, Cris Muro pra quê? Pois é, a gente ia até fazer um muro Mas os caras já fizeram pra gente aqui Beleza, então também fizemos aí Uma precaução longe do chão, né? Caso viesse os bichos de um pequenininho Então Jean foi aqui e construiu aqui a nossa casa Vamos dar uma olhada aqui, ó Aqui é o quarto, aqui é o banheiro Aqui é a sala Que grande essa casa, Jean? Tá certo isso aí, Cris Tá cheirando muito melhãozinho, Cris Então, como eu tava falando Daí uma casa pequenininha Que é só pra simbolizar que nós moramos aqui É nessa vila, por quê? Porque nós já sabemos que esse material aqui Ele é frágil, né? Então a gente não vai perder muito tempo Com uma casa muito básica Isso aqui era mais pra mostrar Pra quem ainda não acompanhou os primeiros episódios Mas já poderia assim se situar Aonde nós estamos agora na série, né? Então, Jean, tá aqui? Oi Bom, o Jean pegou uma quest ali E agora a gente vai ali atrás Desses materiais Então se você tá chegando agora na série O jogo tem uma semelhança Um estilo aí com Creativerse E Minecraft Você tem a parte aí de construção Você tem a parte aí de craftar, né? Você tem a parte de pegar minério A parte aí de fazer casinhas E fazer tudo que a sua imaginação liberar E ainda tem os esquemas aqui De você fazer quest, né? Que, ou seja A gente vai ter que pegar esse material E a gente pegando esse material A gente vem aqui e fala com ele E vai ganhar aí uma recompensa, né? Então você tem NPCs no jogo Que vão te dar quests O que é bem interessante Porque aí o jogo Ele te dá algum sentido, né? Ele é um sandbox Mas também te dá um sentido Então vamos parar de falar, Jean? Vamos fazer nossa quest? Vamos, ó Essa quest nossa, Cris A gente precisa pegar 20 steel E 30 iron Eu já peguei 28 Tá contando 28 pra você também? Não Tá tudo zero pra mim Tá tudo zero? Sim Então você vai ter que pegar também, Cris Calma aí Vamos fazer um teste, vai Deixa eu ver aqui Ó, eu vou te passar um pouco de marble Deixa eu só ver, ó Cadê o inventário global? Tá aqui o public Então, cadê o marble? Você sabe como é que explica, Cris? Botão direito Eu passei tudo Pega aí no public Não deu? Não, não deu não Não tem nada aqui Coloquei, coloquei Caramba Isso aqui é... Não, isso aqui é pedra É marble não? Não, isso aí me deu pedra 686 stone Caraca! Ah, o marble é o outro É que eu coloquei ele de volta A hora que você for apertar o botão direito Eu puxei errado Marble, ok Sim Não Não deu Não contou? E pra mim também não sumiu Então, você vai ter que pegar também, Cris Mas eu já tenho uma mina aqui do lado Que tem bastante marble e iron Beleza Então vamos aí nessa mina Já vou confiscar aqui essas pedras Agora é minha Que é isso? Ó Me pertence Eu vou te passar um negócio aqui pra você também, Cris O que que é? Toma aí, uma picareta de pedra pra você Ah, isso é muito bom Isso muito me interessa Sim, eu fiz uma de iron Calma aí, deixa eu ver se dá pra fazer outra de iron, Cris Ah, meu abundo Pra mim tá de pedra, né? É, porque eu só fiz uma Ah, meu abundo Vamos ver Cadê? Iron Sim, dá pra fazer outra de iron, Cris Então me dê Dá, me dá, me dá Vou pegar ela Caramba Vou pegar as minas Vou pegar as minas Vou pegar as minas Vou pegar as minas Cadê? Aqui E tem um negócio que eu acho Acabou, você cavou aqui Olha só Pra mim aqui A grama tá flutuando Sério? Pra tu tá? Sim, tá mesmo Agora que eu percebi Tem até água lá embaixo, é isso mesmo? Sim, é tipo uma ravina parece, Cris Olha o tamanho da estrela Eu só fiquei com uma dúvida, Cris O que? Se a gente pular lá Será que a gente consegue voltar? Cavando Sim Só se for Só se for Mas tá lá pra baixo o negócio? Sim, a gente precisa pegar alumínio também, Cris Não, calma Primeiro vamos pegar a quest Marble, Iron e Steel Sim O marble e o iron Essas pedras aqui, ó Ok, então eu preciso pegar elas Sim, pega aí Eu não completo Vamos ver Ahn Essas aqui? Sim, ó Essa eu bati aqui, ó, Cris Caiu marble Aqui é de onde que eu tô Não tá pegando nada não Você tá confundindo com stone Tá aqui, vamos ver Tenta essa aí Essa aí pra mim caiu marble A hora que eu dei a precaretada Sim Nossa, já veio de 12 Logo de pancada Sim 45 Aí 48 Vixe, só mais 2 já E já é GG aqui Olha lá Vamos ver Vai sim Já tá ficando escuro aqui embaixo, hein Sim, a gente tem que arrumar uns capacetes também, Cris Beleza, completei aqui a de marble Eu não quero mais marble, chega Agora? Vamos buscar um capacete lá em cima Que tá ficando escuro Aí depois fica escuro o vídeo Sim Vamos lá Vou voltar aqui pra cidade É estranho porque eu tô acostumado com Com jogos assim onde você aperta o sprint O shift, né? Aperta o sprint Aperta o shift e Quer dizer, meu teclado tem até a sprint E aí você dá Com o shift você dá um sprint, né? Eu fico tudo apertando o shift aqui Pra ver se dá Onde que tem Onde que era? Vai vender os NPCs que eu também não sei não A gente vai ter que descobrir Olha, esse que eu tô aqui E você tá? Sim Vamos lá Até o Jean Comprei o meu já O meu já tá aqui Só equipar ele Cadê? Ah, ele não tinha ali, né? Agora O que que seria o Steel? O Steel a gente O ferro, não é? Também? Steel acho que é É aço Flag? O que que é essa flag aqui? Headlamp Vamos pegar essa aqui Steel é aço? Eu acho que sim Eu acho que Steel é aço Sim, mas é Não, não Quero vender nada O que mais tem aqui? Bagulho de água Acho que já tem bagulho de água Sim, já tem de água Peraí Marble Dá pra comprar Será que comprar Fecha a quest? Acho que não, né? Acabou de ver aqui Compra ali, já era Beleza Então já peguei aqui O que eu queria Vamos falar com esse cara Não quero mais falar com ele Vamos abrir aqui Nosso capacetão Olha Moleque, olha Minha geral Então vamos pular aqui Já cair direto na caverna Lá que abosa aqui Vamos ver Que é isso, hein? Então agora, Cris Vamos fazer o seguinte Eu preciso de iron ainda Sim Mas eu acho que aqui Não tem mais Porque já tá acabando essa mina Pô, só tem marble, cara O que? Grafite eu peguei Me pergunta como Sim, eu tô pegando esse treco também Grafite, iron Ó, peguei um iron aqui, Cris Opa, tô pegando um iron aqui também Falta seis pra me completar Grafite Marble, stone Copper Tô pegando tudo aqui, véi Peguei mais iron Como é que é o iron? Ele tem algum desenho? É difícil, né? Porque aqui o negócio Se fantasia, né? Junto com as outras coisas Sim, eu também não sei não, Cris É na sorte, viu? Porque até agora ainda não percebi Esse marble aqui Já pronto É na casa de marble Aqui um carro de marble Um monte de coisa Capita, sobe Não quer subir não, Cris? Não quer Pede com carinho Deixa eu passar Por favor Não te derrubo É assim, carinho Aqui, vamos subir aqui Ai, chega, chega Ai, gente, eu caí Não era pra eu cair, velho E aí? Como é que é embaixo? Deixa eu ver Vou cavar debaixo d'água Eu não me lembro Tem bagulho pra respirar? Hum, tem a máscara de escova Mas tem que comprar lá, viu? Não, tô falando Tem ar? Eu não lembro Eu não sei, Cris Como é que sobe, Cris? Como é que sobe, Cris? Ah, consegui espaço Bom, acabamos de descobrir Que ou é bugado Vamos ver Não, não é bugado não É que a água fica ali Quando você cava Eu cavei e ficou um buraco Não foi? Sim, você cavou aqui embaixo? Sim Ai, meu Deus Eu dei uma porrada Pra ver o que acontecia Olha pra cima E aperta o W Ou o espaço Ah Mas sim Beleza, achar um lugar Pra ficar aqui Sim, o azul Ele é o É a tua barra de respiração Onde que tá esse azul? Ah, tô vendo Deve ser tipo estamina, né? É, alguma coisa assim Olha, agora eu aprendi Não sei como O personagem desenvolveu A habilidade de boiar Olha lá Eu tô boiando Como assim? Ok, já Eu acho que não vai dar Pra gente ficar aí chutando, né? Vamos fazer o seguinte, então, Cris Vamos olhar o radar Usa o scan, hein? Sim, deixa eu ver Ué, pra lá tem uma cavernona Mas peraí, a gente vai sair daqui como agora? Vamos cavar aqui pra cima, Cris? Ferrou Ai, meu Deus O que que a gente vai descer aqui, Cris? Não sei, tu o que falou? Cris, desce aí Não foi não? Não foi não, Cris Você caiu, ué Olha o que é esse cara Eu tô aqui em cima já Eu não tô conseguindo, meu Deus Deixa eu ver se afogar lá Ah, eu tô pulando aqui Ufa Ai, é bom Nossa, cara Ok, vamos lá no H, então Vamos lá O que que você tem aí no H, Cris? Você tem o AU? AU é ouro, eu acho O que que a gente precisa? É de, ó Carvão, alumínio Onde que eu vejo? Eu não tenho nada aqui no meu Ah, eu acho que você tem que ativar ainda, Cris Como é que ativa? Vai no seu inventário Ah, é? Deve ter algumas blueprints Sim, sim Verdade Scan, app, scan, app, scan, app Ok, só tem isso aqui E vamos lá Nossa, eu tenho um bastante, hein Eu vou te falar que eu tenho mais Eu tenho três, seis, oito Eu também, mas tem um problema, Cris Nenhum deles é o Steel Provavelmente isso aí tem que craftar Mas vamos pro Iron Sim, então vamos lá O Iron é o FE Vamos ver Eu não achei Iron aqui perto não Você achou, Cris? Não sei, tá escaneando ainda Escanei, escanei o Ironzinho Eu achei Ah, eu achei também, mas tá longe Tá longe, mas é o que tem pra hoje, mano Tem que ir lá buscar Esse Iron aí É uma constatação boa de Iron, né? Aqui pode ser que a gente ache Mas em pouca quantidade Então acho que por isso que o Scano mostra Sim Aqui antes mostrava aquela mina Que eu tava ali, Cris Mas eu cavei tanto nela Eu peguei Você viu lá o tanto de marble Que eu peguei? Seiscentos e pouco Sim Acabou com a mina Acabou com a mina Esgarçou a mina Sim, enquanto o Cris tava vindo aqui Pra minha cidade Eu tava lá mineirando Sim, duas horas pra chegar aqui Meu Deus do céu Meu medo é morrer e voltar pra lá Pronto A gente tem que ter aquela confiança, Cris Confiança não, é Aquela esperança Da cama funcionar Da cama funcionar, né? Que não tem cama por enquanto Sim, que não tem cama Pelo menos a gente pode morrer aí 20 vezes, Cris Antes de se preocupar com isso 20? Sim, a gente tem 25 Ah, o agro pra ressuscitar, né? Sim Não, 20 na verdade Eu vou morrer 20 vezes Não tô conseguindo cavar, Cris Cava só você Pula e cava Vai só você aí cavando aí pra cima Beleza O que é isso? Só não vira pra Pra direita Porque senão a gente vai sair lá embaixo da vila do pessoal, viu? Então, vai me coordenando aqui Você vai ficar o responsável pra olhar o mapa E eu tô cavando certo, então Sim Não vai ficar na moleza aí, não Pode continuar cavando assim que tá certo, Cris Sim, tá certo Certinho Não, aqui não dá pra subir ainda Olha lá O buracão, velho que já tá isso aqui, Cris Olha pra trás Pois é, tu foi ali pra tu, já não vamos descer lá, já não? Vamos descer lá, tomar um banho Sim, fedendo aí Tem que tomar banho também O cara tá esquiando pra trás Vou cavar muito assim Caramba Já tá chegando, Cris Já tá ouvindo a grama aqui Tá escuro Ainda bem que a gente comprou esse negócio da cabeça, né, Cris? Sim, não dá pra entrar em mina sem o equipamento de mineiro Hã? 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 Vagabundo Tem a roupa de mineiro, de Minas Gerais Não, o Cris foi assim Ah, não, eu vou cair ali, ali tem água Quem são potas é difícil a água, senhor Vagabundo Não foi isso não, cara Eu tava ali olhando de cantinho assim, de rabo de olho Aí não sei o que Aê! Aê, luz, luz Luz do dia, sobe Sobe pro alto e avante Olha Que isso Foi cavado bem próximo do outro, hein Só 10 milhões de metros de distância Então, vamos pra outra mina, onde que é? Leva nós lá Deixa eu ver Cadê, onde que tá É Pra Eu não tô conseguindo Calma aí, Cris Vamos ver Vai lá Então eu tenho que virar pra esquerda Sim, é pra cá, ó É meio difícil de se locomover com essa Com esse radar daqui Sim, é porque ele tem a Os caras, em vez de fazer uma setinha Eles botaram um negocinho branco Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó Tá vendo? Deixa eu dar um zoom, 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 zoom Olha lá Tá um negocinho branco, né? Peraí Tão pequenininho, né? Tô passando por cima de alguma coisa aqui Que material é esse? Iron? Tô aqui, bem em cima já, Cris Ah, não é tão longe Sim Bem em cima, você tá? Sim, é só cavar pra baixo aqui Que a gente vai chegar lá nele A gente pode fazer o seguinte, Cris Peraí, pra mim ele tá aqui, ó O FE? É É, pra mim ele tá aqui E agora, Cris? Qual dos dois usa? Vou cavar aqui Vou seguir no meu Vai que tu tá cheio no meio aí Sim Vou cavar aqui Ele tem nós dois, pronto? Sim Eu vou fazer o seguinte, Cris Eu vou ver se tem como fazer a escada de mão Vai ver, é? Sim De que material? De pedra? Leather Deve que usa madeira, será? Sim Se tiver madeira aí Jean, fica de olho aí Tem um bicho aqui, muito perto aqui, cara Você me ajuda a cavar? Porque senão a gente não vai cavar nunca isso aqui Sim Você vai cavar daí ou cavar de cá? Não, cavar aqui junto comigo, vai Beleza Calma aí Consegui aí Cava, cava o buraquinho Sim, é só cavar olhando pra direção que você tá lá Alô? Pra baixo? Sim É, pra baixo sim, mas olhando pra... É, pra baixo, vai Pra essa minha direção ou pra sua? Tanto faz, tô pra baixo Beleza Cava aí, vou fazer um buraco gigantescamente gigante Vamos ver qual é a camada que a gente vai ter que atingir Isso, tá longe ainda Tá longe? Podia começar a cair já uns ironzinhos Pra ti falta pouco, Iron? Pra mim falta cinco iron Ó, a gente nem vai se preocupar em subir Fica parado só marretando Sim, eu tô fazendo isso, mas meu cara anda sozinho Meu não, eu tô paradão lá, batendo É que me escorrega Dependendo do... Quando você cava ou eu Ó lá, onde eu tô, onde eu tô Isso, ó O que que foi? Pegando o stone aqui, hein Stone? Sim Chegou no nível ainda não? Stone, tô pegando também alguma coisa aqui Sei lá Tô pegando dentro do bloco ainda Cai nos buracos seus, Cris, aqui Sim, aí Sim, você não cava, vagabundo? Sim, eu escorrego Você tem que cavar, seu preguiçoso Vai, cava Eu tô tentando cavar pro lado aqui Pra fazer o meu aqui O cavar só vai descendo Sim, só vai descer Ok A gente vai achar, eu quero achar o negócio O nível que a gente tem que ficar Vá, vagabundo? Vai lá, fica só olhando Eu tô cavando também Tô vendo não, tô parado Você também tá parado Deixa eu ver aqui Opa Pera aí, vamos calcular aqui Ok Agora tem um problema Qual? Acho que tem um barulho Pera aí, não, para de cavar, pode cavar Nós já chegamos no negócio Só que Agora A gente tem que cavar pro lado Qual lado? Vira aí pra ele Esse é o problema Como é que eu vou saber? Porque essa porcaria aqui dessa setinha Tá bem em cima da linha E não tem lado aqui, né Pra falar a verdade agora Cava pra todos lados então, Cris Sim, vai expandindo aí Agora daqui a pouco a gente Daqui a pouco vai dar visão Porque o negócio tá bem em cima da Da Do 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 Um quadrante ali Que não dá pra ver Saquei Opa, achei um chão diferente aqui, hein É, é, Sandy Hmm Areia Vamos cavar aqui então Pra esse lado Que é isso? Você escutou também, né, Cris? Já tem um bicho lá em cima Zoionando nós, não é? Não sei se lá em cima, Cris Parece que aqui embaixo A gente cavou pra baixo Pra caramba, viu? Tremeu o chão Meu Deus do céu O chão tremeu, Cris Tô vendo que não vai prestar Essa escavação aqui Caraca Ah, beleza Então Vamos virar pra cá É Pra cá Pra essa direção que você tá olhando? Isso Beleza Então Não, peraí Aqui, ó Aqui, ó Calma aí, deixa eu ver Ok Vou cavar pra essa direção também então Vamos ver se a gente chega lá nesse negócio Eu tô escutando bicho, velho Eu também tô Eu tô ficando apavorado aqui Eu também, Cris Eu tô com medo Não quero sair não, Cris Quero morar aqui pro resto da vida É, a gente vai ter grande dificuldade pra sair daqui Sim Acho que a metade da série vai passar aqui embaixo desse buraco Sim, nunca mais vai conseguir sair Isso que é a primeira quest, né? Sim Que a gente pega Tem outras de bicho também Acho que cada NPC dá uma, Cris Eu não tenho certeza Opa Só tem dirt aqui Vê aí se a gente tá indo pro caminho certo ainda Se não já passou Sim Tá aqui na minha frente, a mina Ok Aí sim, hein Olha lá, eu tô vendo ali Ela ainda Ela ainda tá abaixo da gente ou acima? Tá no mesmo nível Mesmo nível? Certinho? 100%? Ok Parece, né? Isso não foi a coisa assim bem... Nossa, gente Eu tô vendo o estômago do negócio, velho Eu tô falando, velho É um bicho do capeta que tá lá em cima, Cris Ele tá mirando na gente, eu acho, hein? Será? Eu não sei Olha isso, velho Que sinistro, Cris Eu tô com medo Pô Ai Ai, meu filho Cava aqui Só tem a dirt Acho que a gente cavou numa pirâmide aí Dos alienígenas Pronto Tô até vendo Beleza Vamos olhar aqui A gente tá nesse nível Tá mais à frente É, tá mais à frente ainda O que eu tenho que tá fazendo meio que uma curva É um esquisito Sei lá, velho O que eu tô fazendo aqui Bom, enfim Tá aí na frente Ai, meu Deus Tá cavando já? Opa Eu tô vendo também, eu acho, hein, Cris No meu scan Tá vendo? Sim Mas eu não sei se é o mesmo que o seu Mas tem uma aqui perto também É, bem na frente já Ok Então eu tô te vendo aqui Você tá na minha esquerda Ó Olha pra cá, Cris Pra direita Eu tô vendo só seus pezinhos Eu também Tô vendo seus pezinhos Tá bom, hein, Cris? Tá bom Sim, tá bom, né? Dirt não vai faltar, né? Vai dar pra fazer um planeta já Sim, um planeta de dirt Dirt? Dirt a gente pode usar pra tudo, né, Cris? Fazer uma ponte Uma torre Sim É um material barato Simples, né? Fácil de pegar Porém também Pelo fato de ser barato É bem vagabundo, né? É que é negócio, né? Material Casas Bahia Material Casas Bahia É por aí mesmo Material Magazine Luiza Sim Sim Ai, meu Deus Vamos ver Quebra, quebra Nossa, mano Tá bem difícil Vou abrir de novo aqui O scanner Tô vendo uns trecos diferentes aqui Mas eu vou lá Quebra, é terra Falta bem pouquinho Pra chegar Uai Opa Falta bem pouquinho A gente tá quase Na parada Eu achei que tinha chegado Viu uma pedra aqui Chegou lá Quebra uma dirt Ah, não Já foi mais eficiente, hein, picareta Pô Opa Tô vendo uma pedra Opa, eu acho que eu achei, hein? Achou? Uma coisa mais azulada Aqui na minha frente Sim Ó, achei iron, Cris Achou? Sim, vem cá do lado Aí também achei, também achei Tô pegando Eu completei Completou? Não vou pegar mais, sim Eu não, vou pegar mais, bicho Não, eu tô falando Eu não vou pegar mais Vou deixar pra você Porque eu completei Não, pode pegar Já completei também Ah, já? Já, pode pegar Porque ele pode fazer Espada de iron Pode fazer De repente Esse Esse steel A gente vai fazer com iron Sim Porque o steel É aço, né? Pra fazer o aço Você precisa de ferro É, então Pode ser que a gente precise Desse material aí Como tem bastante aqui Pega aí Porque vai que precisa A gente vai ter que Porque esse steel Não tem no meu scan No meu também não Então eu acredito Que a gente vai ter que Craftar Sim Bem capaz Pode sair com uns 150 Aqui de iron No mínimo Pra gente poder fazer isso daí Sai camina toda Quero nem saber Vou roubar tudo aqui